MÚSICA 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 Tragédia de Brookfield, no puço o Minut e Marchine, e no pé um ócleitif, perfume 2 e 2 Vip. Polo blue, rua mini O que tal de open night fit? As bandida não resistem Chego no baile, é suíte Camarote, cara a vida Se ela tiver na pente É suíte, é suíte Vi uma de fumadismo Exalando internite De Gabriela Sabatini Só com produto de grife Se tá esquizinho Sabe, é diferente Mas como eu também tô chique Vou fazer um convite Oferecer pelo um drink Se tu vir pro mundo que nós vive Vai ter tudo o que exige E o meu cartão tá sem limite Escute o ronco da bandida Pode escolher o dafite Ou Camarote, no final de tudo É suíte, é suíte É suíte, é suíte É suíte, é suíte É suíte, é suíte O que tal de open night fit? As bandida não resistem Chego no baile, é suíte Camarote, cara a vida Se ela tiver na pente É suíte, é suíte É suíte, é suíte Exalando internite De Gabriela Sabatini Só com produto de grife Se tá esquisito Sabe, é suíte Mas como eu também tô chique Vou fazer um convite Oferecer pelo um drink Se tu vir pro mundo que nós vive Vai ter tudo o que exige Que o meu cartão tá sem limite Escute o ronco da bandida Pode escolher o dafite Ou Camarote, no final de tudo É suíte, é suíte É o funk da capital, tolinho É suíte, é suíte